Muito obrigado. O próximo é o nosso mais recente single que se chama Silver. Também nesta versão um bocadinho diferente que nós optamos por arranjar para os showcasts da FNAC, porque acabam por si sempre conceitos bastante diferentes daquilo que nós fazemos habitualmente em sala ou até mesmo no ar livre. E nós achamos piadência. Tocar de forma diferente em sentidos diferentes. Silver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para Galera. Vamos lá. Versões de ouvir o préeste. Do we abençoamos. Pode estarmos falando. Vamos lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL